Tem muita gente ganhando no Alenqued Prêmios e você pode ser o próximo ganhador. Olha só, quem ganhou o primeiro prêmio do Alenqued Prêmios foi o Elenildo Santos Oliveira. Ele que é morador lá da rua São Joaquim, bairro Boa Esperança, já está aqui recebendo a sua premiação. Tá com mil reais aqui em suas mãos. Elenildo, quantas cartelas você comprou, Elenildo? Só uma. Uma cartela. Fiquei sabendo que você não marcou, mas a filha tava marcada. A filha tava jogando. Tava na casa da minha mãe no momento. Ela ligou e alegria total. Foi uma alegria geral. E agora recebendo essa premiação aí, tá felizão aí? Feliz, com certeza. Vai continuar comprando? Com certeza. Um recado pro pessoal de casa aí, Elenildo? Você que comprou e não ganhou, não perca a esperança, porque a sorte vai chegar. Assim como chegou pra mim, vai chegar pra você. E o negócio é sério mesmo? É sério, porque aqui é assim. Você sonha, Deus e Alenqued de prêmios realizam. Beleza. Tá aí o Elenildo Santos Oliveira. Faça que nem ele. Tem 17 mil reais na próxima edição e você pode ser o próximo ganhador. O bairro da Independência está em festa. Olha só quem levou mil reais no segundo prêmio. É o seu Antônio Carlos dos Santos. Já está aqui no escritório do Alenqued de Prêmios recebendo a sua premiação. Senhor Antônio, quantas cartelas aí o senhor comprou? Só uma. Ou uma cartela, acreditou na sorte e ela veio? Acreditei. Todo tempo jogando e acreditei. O senhor nunca tinha ganhado um prêmio a Sanchez? Nunca. E agora? Tá feliz? Eu tô feliz e tô até tremendo. O Alenqued de prêmios realizando esse sonho aí. Poxa, chegou em boa hora esse prêmio aí que eu tenho que cuidar dos que eu tô devendo, né? Aí tem que cuidar de pagar pra ficar livre. E seu Antônio, qual o recado que você passa aí pro pessoal de casa? É, que não desista. Compre-se, né? Que a uma hora chega a sorte na porta da sua casa. Beleza. Parabéns aqui o seu Antônio Carlos Santos. Ele que é morador da rua L.B. Monteiro, lá do bairro da Independência. Tá vindo uma grande premiação. Agora na 25ª edição são 17 mil reais. Faça aqui nesse seu Antônio. Fique feliz você também ganhando prêmios do Alenqued Prêmios. A marca da seriedade. A 24ª edição do Alenqued Prêmios foi um grande sucesso. E olha quem tá vindo receber essa mega premiação. É a dona Isabela da Rocha Lemos. Ela que é moradora lá no quilômetro 15. Ela foi a contemplada, ganhou uma Moto Bróis sozinha. Mas não quis, a moto tá recebendo 12 mil reais em dinheiro aqui no escritório do Alenqued Prêmios. Quantas cartelas você comprou, Isabel? Só uma cartela. Uma cartela, não tava marcando ou estava marcando? Não estava marcando. Alguém o avisou? A minha cunhada. Ficou pra você? Sim. E aí, quando você soube que ganhou 12 mil reais ou a moto, você ficou nervosa, ficou feliz? Não, eu fiquei feliz. Me agradeci a Deus em primeiro lugar, né? E segundo o Alenqued Prêmios. E agradeci a Deus por tudo, né? Por oportunidade. E continuar comprando. E as pessoas alenquedentes também, continuem comprando que essa hora vai chegar. Essa colada toda em dinheiro. Porque sabendo que você não quis a moto, quis o dinheiro, vai fazer o que com esse monte de grana aí? Vou comprar uma moto de segunda mão, né? Em primeiro lugar e investir na minha casa. Se Deus quiser. E um recado pro pessoal de casa que tá vendo você com todo esse dinheiro aí. Quem ainda não comprou a cartela do Alenqued? Continue comprando que essa hora vai chegar. Só felicidade. Só felicidade. Beleza, parabéns. Olha só, faça que nem a Isabela lá do quilômetro 15. Ela não quis a moto, tá recebendo 12 mil reais em dinheiro. Olha, tá vindo aí a 25ª edição. São 17 mil reais em premiação. E você, pode ser o próximo ganhador. Vem comprar sua cartela do Alenqued Prêmios. A marca da seriedade.